Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, a gente tá de volta com o Metro Exodus, a gente conseguiu pegar os documentos, né? Pra, tipo assim, entregar pro Miller sobre lugares que não tem radiação, certo? E a gente tá fazendo o caminho de volta, e no episódio passado a gente confrontou uns caras ali naquele galpão ali E agora a gente vai naquela parte de cima do mapa que eu tinha prometido, né? Depois a gente vai na parte de baixo Uma coisa que eu quero fazer antes, que é um erro que eu cometi também, né mano? Foi deixar o carro lá no meio, tá ligado? Não deveria ter deixado o carro lá, tá? Então a gente vai... Aranha? Como assim, véi? Eu não deveria ter deixado esse carro lá, então a gente vai dar uma passada lá Tem uma torre aqui também, véi Vamos dar uma olhada na torre Vai ter alguma coisa da hora aqui A gente não subiu nela, né? E aí galerinha, vocês estão gostando da série do Metro? Então já deixa o likezão aí pra fortalecer, tá? Lembrando que a gente vai fazer série de outros jogos também, vai ser bem da hora E lógico, tudo em 4K e 60 frames pra ficar bem top mesmo Essa série do Metro aqui tá muito top, né? Olha aqui, ele não desce deslizando, mano Tá, beleza Como é que a gente tá de recurso aqui? De vida? Caraca, mas por que que tá... Tinha algumas coisas ruins na arma, mano? Ruim não, né? Tinha umas customizações mais antigas, olha isso Essa aqui é bem mais top Caraca, agora sim, mano Vambora A gente tá com vida, tá tudo tranquilo Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó Vamos tentar Deixa eu... Apesar de que se a gente seguir a estrada tem bicho lá na frente também, ó E tem bicho ali também Vamos tentar fazer o seguinte O que é isso aqui? Caraca, é tipo um... Aqueles morcegos gigantes, tá ligado? A gente tem cobra aqui, a gente tem que ficar esperto Mano, o que que é aquilo ali, véi? É um espantalho? Cara, que louco Mano, eu vou pegar esse... Ai, meu Deus do céu Pode ser venas Nossa, pra mim acertar esses bichos é uma tristeza lascada Vambora Sou horrível de mira Pra acertar no meio do crânio dele, tá ligado? Bicho, olha ali, mano Os demônios lutando com os caras Com os bichos Vambora Que eles tão vindo atrás, véi Normalmente eles não param de vir atrás, não Isso Carta pra lá Nossa, olha lá onde tá o carro Lá na ponte, tá vendo? Mas vamos lá que rapidinho a gente chega lá Eu acho que é onde a Ana tá também, né? Que a gente deixou o carro Inclusive eu acho que lá tem uma mesa de... De customização de arma também Essa parada Passar por dentro dessas coisas aqui, não Sabe por quê? Provavelmente vai nessa aqui Esses bichos do chão lá A gente vai acabar gastando recursos de novo Eita, mano Tem três deles ali, é isso? Não, pior que a gente tem que ir em cima da ponte Então a gente não sobe depois Olha, quase, hein? Bora que a gente tá chegando E dá uma limpada nessas armas, véi Essas armas tão caos Agora que o carro é muito mais fácil, né? Nossa, bom demais A gente vai nesse lugar rapidinho Já vai no objetivo lá também Já dá um avanço na missão Pra gente já Dar um jeito de cair fora desse deserto, né? A gente tá aqui já faz uns três episódios já Hum... Eu acho que aqui não tem bancada, hein? Tá, não tem problema não Vamos lá então Isso Olha como é que tá Pera aí Ó, a gente tá aqui A gente pode fazer o caminho de volta e virar à esquerda Que a gente sai lá, né? Nossa, bom demais, hein? O carro faz uma falta, hein? Tanto que a gente tá andando de pé, véi Tava o osso Eita Olha as mãos do Archer, véi Top Nossa, muito louco os gráficos Pera aí, mano Aquilo ali é Ué, como assim, gente? Vai ter que Caraca, olha lá, mano Tem uns infectados invadindo lá, véi Eita, mano Olha ali Então, acho que a gente vai rushar mais um pouco de carro Vamos invadir um pouco mais de carro aí a gente Eita Peguei um tiro aqui, véi Nossa Pera aí Nossa Pegou na cara, véi Esse tiro foi delicioso, pô Essa arma aqui é boa Porque a gente pôs o O bico dela mais longo Olha que doido, véi Eu gosto de tá saindo mó fogão aqui Já era Caraca, mano Olha, os bichos tá aqui Tá fervendo o negócio ali Estão aqui, véi Vamos sair fora Senão derrete a cara do Cadê? Eu achei que tinha inimigo vindo Não tem não, né? Tá, vamos dar uma explorada pra cá agora Vamos ver o que pega Nossa, mas aquele tiro lá em cima daquele cara Foi delicioso, né, mano Que tiro lindo É, eu não tô afim de ir lá embaixo Pegar recurso daqui Os caras ali Não, vai sair fogo naquele trem ali Eu vou morrer Vamos ficar quietinho, né? Tá, aqui não tem nada Belezinha Vamos explorar na parte de baixo Aqui a gente sobe já Acho que isso aqui é os lugares que A Ana tinha falado que Tinha uns bandidos, né? Pra gente dar uma limpada neles e tal Eu acho que tá lá em cima isso aqui Vamos lá Eu acho que o sistema de Movimentação de obstáculo do metrô Ele falha um pouquinho, mano Ele tem uma Uma leve falha Tipo Vamos supor Tem vez que a gente tá descendo uma escada Não escada sim, né? Mas escada de corrimão mesmo Se a gente descer de uma vez Mano, o cara morre, velho O cara morre, tá ligado? Como se ele fosse um Um cara que não tem controle Sobre o corpo dele Entendeu? Tá legal Acho que a gente pode descer já Eita, pô Deveria ter descido mais perto ali, né? Vacila aí também Vamos dar uma olhada aqui Bora 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 porque o bicho tá pegando Meu filho Vamos ver como é que tá aqui O andamento do negócio Tá, vamos pegar o carro lá Inclusive Esse lugar aqui É um lugar Não é necessariamente O lugar que a gente tem que ir ainda Ó Eita, vamos sair daqui, velho Tem tapitando ali Falando que tem coisa Pra gente pegar Mas não tem nada A gente vai morrer nisso aqui Bora, né? Tem um 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 lugar seguro ali Pra gente limpar as armas Dar uma olhada A gente passa lá Vixe, tá um lugar muito Da hora aqui, né, mano? Essas Essas paradas escaldantes Vamos ver aqui Legal, gente Vai pegar na esquerda Aqui agora Ó, tá pegando fogo ali A Cersei Acho que aqui foi basicamente Quase o começo Dentro desse mapa, né? Porque a gente tinha Esse local seguro Aqui antes Ah, da hora Tá, legal Aqui eu não sei se tem Bancada de arma ainda Mas a gente pode ter Bancada pra dormir, né? Ah, se tem bancada Só pra dormir Eu acho que não seja Bom a gente dormir Agora não Porque Tá de dia aqui O calorzão Tá estralando Acho que a gente Pode pegar a viagem Não tá enrolando aqui não Vamos Olha que doideira, velho Vamos Vamos resolver isso aí logo Pra gente não Não perder mais tempo Aqui no deserto Acho que ele não desceu De lá, velho Acho que a gente chegou, hein? É aqui, hein? Vamos criar um pouco de munição De arma de pressão Brutamontes, mano Será que é aquele cara grandão Comia tranco na mão? Ai, que maravilha Pelo que parece Ninguém viu, né? Eu gosto de vir pra esses lugares Onde tem esses bandidos Só que é O foda Sabe o que que é? É que às vezes a gente vem Gasta recurso demais Vais, vais? Vem, vau, 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 vau! Ai, Jesus Os cachorros deram a volta, velho Eu não achei que eles iam conseguir dar a volta tão rápido assim Bom, que bom que a gente sabe que agora tem cachorro, né Eu não esperava ver cachorros aqui, tá ligado A gente não enfrentou cachorro ainda Mas agora tá de boa Vou continuar fazendo isso É, vou só ver se tem um acesso por cima aqui Se tiver um acesso por cima é até melhor Já que os cachorros veem por aqui, vamos tentar também Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Matamos o líder, velho Ai, Jesus Jesus Eu não queria fazer estoque não, mas Acabou a bala, velho Sai Nossa, mano Que cheirão na lata do big dog, velho Tinha que ter uns recursos, né No dog Pra gente aproveitar Mas tá bom Vamos descer Ô, mas por que que na hora que a gente atirou no outro lado Eu até fez um clarão na tela, né Como se a gente tivesse matado o líder Porque quando a gente mata o líder Os cara meio que fica Pacífico, né, mano Ele se entrega, né Olha os cara lá Olha os cara lá Caraca, mano Não tá acertando o cara, velho Ó o maluco aqui Tem outro Acho que tem outro, hein Ó Olha lá ele ali, ó Maluco, não acabou ainda, velho Ó o cara lá em cima Nossa, pegou na cara, velho Agora que eu acerto uns tiros também Que é cagada, não é possível Tá, belezinha, vambora Tem outro aqui, hein Ué, não tem mais? É Pelo que parece não tem mais, não Vamos descer Pera aí Vamos pegar as coisas desses Cabeçudos aqui Vamos dar um jeito de descer, né Ó, tem uma caverna aqui, velho Será que essa caverna leva lá na ponta, lá na saída? Eita Eita, que isso? Por que que iluminou vermelho ali? Vocês viram na mira, no retículo? Ficou vermelho, mano Eita Tem uma cascavel ali, cabulosa Uma serpente insana aqui Olha aqui Caraca Tá, tem uma parte de baixo aqui, ó A gente pode pegar Recurso nesse cara aqui Legal, bora lá Subir na escada aqui E atrás desse Que barulho é esse? Cara, eu acho que bugou, velho Que susto Ah, que firmeza Tem um lugar pra dormir Uma bancada Hum, tem diário aqui também Nossa, batia até no microfone Que bilhete de despedida Você me salvou e eu sou grato Mas já sou um homem morto Não tenho mais pelo que viver Tá, depois vocês dão uma pausada aí Pra dar uma otimizada Cara, vocês escutaram Que barulho lá embaixo, mano? Que loucura Ai, vamos dar um jeito Nessas armas aqui Que tá feio o negócio, velho Hum, deixa eu ver aqui Uma coisa Tá, não tem jeito de fazer mais nada Tem problema não Ó, vamos fazer o seguinte Aqui provavelmente Deve tá num horário de... Ah não, tá de dia ainda Aí nós vambora Ó, vamos ver aqui Se a gente libertou tudo aqui Beleza O ponto de interrogação sumiu Galera, então é hora, hein Chegou a hora da gente partir Cai fora Vambora que já deu, né Legal, vambora Ó, gente, a gente vai fazer o seguinte Vamos dar uma olhada aqui Faz o caminho de volta na estrada E pega a primeira entrada direita O que é isso, velho? Mano, né Passou no negocinho Nada a ver, mano Caraca, velho Que louco Bom que a gente tem experiência De capotar o carro, né Já capotou o carro no metrô Já capotei Nossa, tá de sacanagem, né, mano Jogo força, né Volta a gente lá Atrás, não Ah, vambora No caso ali também Era só a gente ter dado ré, né A gente cair dentro da estrada Ó, vamos ver aqui A gente já tá na estrada A primeira a gente pega a direita E a gente já pegou a direita E a gente já pegou a direita Só que não tem um problema É um problema Porque eles nos слушают Porque eles nos escutaram? Porque eles nos escutaram? Aqui não foi o primeiro lugar que a gente passou? Eu lembro que vocês tinham comentado no episódio Pra gente libertar os escravos aqui, velho Como que a gente liberta os escravos daqui? Vou tentar dar uma olhada É, eu não consigo achar, não Nossa, olha o maluco que é tão doido Tá, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos continuar, né Vamos focar no objetivo, senão a gente não chega lá Aqui foi o primeiro lugar que a gente veio, galera Tá mostrando que tem bandido aqui, mas não tem não Vambora A gente pode cair fora A gente ia matar deles aqui Da hora, né, os caras soldam um pedaço de ferro aqui pra virar o negócio Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Vou vazar mano, perdi o tempo aqui não Não, mas aqui a gente já veio, eu vim aqui já, a gente já matou os caras daqui Caraca, porque que buga a tela, meu Deus Vamos pegar os recursos aqui né, tá fácil, sem problema Acho que é por aqui mesmo agora né, é isso aí mano No começo do jogo né, no começo do jogo que eu falo assim, no começo desse mapa Caraca, a gente chegou bem no entardecer hein véi Que sorte Ah, está aqui Ah, está aqui Ah, está aqui Ah, está aqui Ah 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 Bom dia! Tudo isso é para os mestres governos. Eu связei-se com o seu governador, como o Barão, mas os условos são... ...nepreendentos. Güler disse, onde o источник, mas ele, естественно, guarda-se nefcnicamente. D'Amir liderou a pesquisa. A chance de entrar lá escritamente há. É, Güler... Enfim, como você está pronto, vai para frente ao D'Amir. Nós contamos com você. Tá, legal. Seguinte, ó... Ah... Artyom, пока тебя не было, я доделал для Тихаря еще одну штуку. Можешь установить, верстак тебя ждет. E eu tô отличную штуку, сообразил, как сделать. Высверлил пару шариков для Тихаря и начинил взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Можешь сам попробовать. Там все несложно. Белезок. Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь. Да. Что-то неважно я себя чувствую. Как-то... А я ведь еще в порядке. Сравнительно. Думаю, дня два-три мы еще протянем так. А дальше... Вода нужна, в общем. Позарез. Такие дела. Так, beleza. Então, это все, ребята. Мы уже trouвали os mapas, да? Про Миллер. Мы уже limpили все эти areas. Мы сделали... Мы сделали вот так. Мы заемли, где мы видим. Мы видим на новой аре. Мы сделали новую аре. Мы сделали там. Возвращая. Где мы были. Там же можно, где мы были. А мы можем идти. Так, мы можем идти. provavelmente a gente finaliza essa área do deserto aqui no próximo episódio. Belezinha? Muito obrigado pra quem tá conferindo os episódios aí da série, tá? E obrigado pra quem assistiu até o final. Tamo junto, um grande abraço, valeu, falou, falou, falou.